E na manhã desta quinta-feira, os restos de Néstor Kirchner foram levados para este mausoléu no cemitério de Rio Gallego, cidade natal do ex-presidente. A cerimônia foi privada e contou com a presença da presidenta Cristina, os dois filhos, familiares e alguns funcionários do governo. Depois do ato, o mausoléu foi aberto ao público.